Fala galera da MaxiCoop, tudo beleza pessoal, quer sair falando filha da puta? Toma desgraçado! E aí rapaz, tranquilão? Tranquilão, tranquilão... Para de ser explosivo, para de ser bicho explosivo aí em cima cara. Eu sou um bicho explosivo cara, o pessoal aí pediu para eles fazer a dublagem cara, então vamos se preparar para dublagem. Mas primeiro a gente vai lá na secundária rapaz. Na secundária rapaz. Na secundária, sai. Quem lembra dos velhos tempos de Dead Rising 2 aí ó, vai se dar bem cara. Vai se dar bem. Altas dublagens aí, altas sacanagens, altas roeraches. Meu som tá dando retornência no meu som? Não, não, tá normal, tá normal. Beleza, então vamos lá. A gente só vai precisar de um carro hein, que é meio longe esse terminal de ônibus que a gente tem que ir. Terminal de ônibus cara, eu odeio terminal de ônibus, muita gente, muita bagunça. Aqui, aqui já tem o carro aí ó. Só subir. Pera aí. Deixa eu pegar a katana. Tu pegou o raspador de zumbi. Caralho, que porra é essa? Entra aí no meu caminhão cara. Caralho. Esse caminhão aqui ó, o caminhão do Gugu. Vamos lá. Caralho, poderoso hein. Calma, tu vai ver o que ele faz, olha só. Eu vou congelar todo mundo ó. Caralho mané. O que é isso rapaz? Isso rapaz, é uma loucura né. O que é isso doido? É um caminhão muito, muito econômico. Caminhão. Ué. Caminhão muito bom pra, pra andar na cidade da D-Rice. Olha só, que cara econômico, você é muito que rire cara. E ele dá tiro também cara. Caralho. E vai congelando. É infinito. Olha só, mais uma hora esse carro quebra né. Quebra também, só que demora. Olha só. Se fosse um carro normal, o carro já tava fumaçando cara, é muito zumbi cara. Ah, daqui a pouquinho ia fumaçar, agora também não. Olha os riqueitos aí. Depende do carro né, aquele carro esportivo lá quebra rapidinho. Olha só. Gostei desse carro hein. Mas diga o seu parecer então Paulo, já que você tava participando aí agora. Diga o que que você achou do D-Rise 3 no PC hein. No PC. É no PC. Olha só, no PC cara. Olha. É. Não tem muito o que falar não. Mas o pouco que eu tenho de falar cara. É que eu tô hashtag chateado cara. Tá hashtag chateado? Não vou nem falar muito. Né? Mas por enquanto eu sou hashtag chateado, muito chateado, puto pra caralho. Ah, tá louco rapaz. Isso daí ó. A Capco é muito a filha da putinha né cara. Só quer ganhar dinheiro, caralho. É, vamos descer aí. É foda. Vamos meter o pé. Putz, achei que ia abrir aqui mas... Mais dois, vai ter que descer aqui então. Vamos descer? Deixa o caminhão aí nessa entrada aí, pelo menos a gente sabe que ele tá aí. Que que tem que entrar aí? Tem que entrar aí? Tem que vir por aqui, aqui tem o terminal de óleo. Beleza. O jogo do nada dá umas quedas de frame, não sei se aí dá também. Tem hora que dá cara. Bá. Eu botei tudo no low cara, foda-se. Tá tudo bugado mesmo? Pois é. Pelo que eu falei com o C agora há pouco, o pessoal que tá aqui, joga o D-Rise 3 aí também. Pelo que eu vi cara, esse jogo aqui ele usa muito a memória RAM cara. É, usa mesmo. Não sei se é porque ele tá mal feito ou porque ele realmente usa. Hum. Hum. Falar com o Troy. Fui um tolo. Eu só digo uma coisa da minha filha morta, o medalhão dela. Ai, toma do cu. É tipo de... Olha o pistolão. Revolver. Vamos ver o que ele quer, ele quer o medalhão. O medalhão está... Não tá muito longe. Medalhão, não tá muito longe não. Medalhão, medalhão não tá muito longe não. Medalhão! Vamos lá, tá a 80 metros. Mas o bom desse jogo cara, é que ele é idoso com os dois. Tudo igual, mesmo estilo mesmo. Tudo igual. Os dois são divertidos cara. São divertidos. O único legal cara. Eu acho que o jogo de zumbi que eu mais gosto de jogar é o Dead Rising cara. O Dead Rising? Sim. Já joguei aqueles. Não gosto do Dead Island? Não. Eu gostava de jogar, mas não tanto quanto esse aqui não cara. Olha o que eu achei, Cé. Aqui. Aqui. Ah, tá show tua coisa que tá dado? Ah, vem cá, vem cá, vem cá. Tô solado filha da puta. Tô pingolado. Seu viado. Tá bom cara, tá bom. Depois eu te dou pingolado agora né. Ah, eu te fuder cara. Então, junto com a mulher aqui cara. Olha como é que ela tava. Ela tá sem a parte da pélvica. Coitada da mulher. Cadê você? Tô aqui em cima. Subiu? Pera aí, eu vou subir aí. Aqui tem uma mulherzinha com roupa stripper. Tu viu? Não, eu nem vi cara, eu tô aqui em cima falando com os caras. É o zumbi puta. É o zumbi puta? Zumbi puta. Ô viado. Filha da puta. Pera aí, tu pegou um bagulho aí né. Eles tão pedindo o que? Caralho. Ele me deu um soco. Aqui. Mata ele então. Isso negão. Caralho negão. Aí negão, filha da puta. Tu vai pro caralho negão. Quem mandou fazer essa porra aí comigo aí? Eu hein. Vou descontar. Negão veado, cara. Ali, ali. Calma que eu vou ver. Cadê ele? Esses são nossos inimigos, cara. Os dois? É. Ai, se fuder, filha da puta. Você com seu negão aí, ó. Então eu vou usar o super massageador neles. Caralho. Olha só. Olha só. Olha só. Caralho. Olha aqui, Paulo. É a arma que solta o pingola. É a arma da pingola, cara. Toma aí, Paulo. Tu adora isso aqui. Toma. Eu cuspi pingola em ti aí, ó. Muita pingola aí, tio. Derrubou ele, Cé. Caralho. Morreu. Morreu, morreu. É. Vai tocar teu cu, cara. Vai tocar o pingão dele. Ué? Ô, o Negão me enfiou a porrada. Agora tá de braço cruzado aí. É, na verdade. Não merece vida não, cara. Na verdade, o que tu quer pingola, é, pô. O dos que pingolam tua boca aí, ó. O Negão não merece o que tem não, cara. O Negão merece morro. Vai dar porra. Que porras frutas do pingol, mano. Tu adora isso, hein, cara. Vou dar na tua boca aí, ó. Abre a boca aí. Sai fora daqui, cara. Ai, cara, que viagem. É ela que é pingola, essa daqui, ó. É o zumbi puta. Olha lá. Safadona. Caralho, Cé. Que isso, cara. Não perdoa nem as meninas aí gostosas. Ô, viado. Vamo lá. Teu Negão tá te seguindo aí, pô. Ih, o Negão tá me seguindo aqui. Só o vídeo tem Negão me seguindo, cara. É foda. É pingola e Negão. Tem que voltar na porra do Terminal ali. Ih, meu cara cansou, Cé. Já cansou? Meu cara é muito cansado. É um cara acidentário. Encontro dos Negão. Você trouxe de volta uma lembrança dela. É o encontro dos Negão aí, ó. Possa me ajudar a encontrar no lugar mais seguro. Não, cara. Para com essa merda. O Negão falou ali, ó. Para com essa merda. O Negão falou ali ó. Para com essa merda. Acabou a super pingola aí, ó. Então tá, gente. Completou, né, pô. Então agora a gente pode... A gente pode ir para principal. Principal? Principal. Então deixa eu fechar a porta aqui que... Espera aí rapidão. Vai andando aí, vai andando. Vou andando então. Vamos nessa. Estamos completando tudo 100% aí, galera. Pelo menos nas missões secundárias também. É um verdadeiro detonado, né? Tudão. Esse é um verdadeiro detonado. Só que detonado mesmo seria... Fazer tudo. Pegar até aos extras, né? Mas a gente não vai fazer essa porra, não. É muita viadagem. É muita viadagem, velho. Muita viadagem. Cadê você? Espera aí, velho. Estou indo para aí. Eu vou pegar o nosso caminhão lá. Nosso caminhão? É. Me pega no caminhão que eu estou cansado, cara. Eu sou um cara acidentário. A gente vai ter que descer mesmo. A gente vai ter que ir lá na outra cidade. Que isso? É o super caminhão. Caraca, maluco. Vai lá. Vou te seguir. Que beleza, hein? Pô, filha da puta. O zumbi me agarrou aqui. Já te agarrou? O zumbi me agarrou dentro do carro, cara. Nem perdoa o meu carro. Vai se f***. Ih! O que eu acho legal desse jogo aqui, cara, é as ideias que o cara tem pra fazer o chefão. Você ligou os chefões? Só que são poucos, né? São poucos? Até agora eu não vi muito. Como é que é? A sargentona. A sargentona? A sargentona? É. Ainda não. Que aparece na TV? Não, não. Fala que tem uma sargentona que aparece na TV. Ela disse que ela é pervertida. Ela falou no comentário aí. Vamos ver então, né? Vamos conhecer essa sargentona aí. Sargentona. Do bom ou do melhor jeito. É. Do melhor jeito do máximo curto. É a sargento safada. Bora, cê. Tá muito devagar, cê. Caralho! Não! 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 Dá pra virar o carro, não dá, não? Não dá. Que merda, meu carro explodiu, seu viado. Vamos pegar esse carrinho de sedan e o novo Fiesta aí, ó. Aqui um novo Fiesta, entra aí. Bora. Bora, seu puto. Vamos lá. Olha quantos zumbis. E você, o que que achou desse Dead Rising 3 aí, rapaz? Ah, eu já tinha jogado ele, né? Já tinha curtido ele um pouco. Tu zerou ele no Xbox? Não cheguei a zerar, mas joguei bastante. Jogou bastante. É, porque jogar sozinho ele não é a mesma coisa de jogar em cop. É, eu também joguei ele sozinho aqui, não gostei muito, não. Não tem muita graça, não. É, jogar sozinho tu acaba cansando, porque é muito zumbi. Tem umas coisas a fazer aqui, é divertido, mas é divertido fazer em cop. É verdade. Não é aqui, não. Não é aqui, não. E o nosso carro já tá pedido pra sair, já. Olha só. Teve uma notícia que saiu uma vez, falou que podia ter na tela mais de 50 mil zumbis na mesma tela. Como assim? É, tem mais de 50 mil zumbis na mesma tela. Tipo, você olhar pra um lugar e tem uns 50 mil zumbis. Duvido. Será? Será? Duvido. Duvido. Tu é quem? Tu é o principal ou tu é o... Você é o principal. Quem? Não, você é o outro. O outro que apareceu aí. O outro que apareceu. É. Tu é esse aí então? Não, o protagonista dá. Ai, eu sou... Pega, pega esse filho da puta! Iiiiih! Ai, hum... Agora eu vou te enviar a pingola, se o filho da puta... Você tá pedido? Vem cá. Hum... Eu não quero esse pendife. Eu quero uma pingola bem grande pra pôr nesse seio. Ai, eu sou... Pô, que putaria! Ninguém vai entrar aqui... Caramba! Tem que ficar quieto aí. Tem mais alguém aí. Ela tá ferida. Ela tá ferida. Tá ferida o meu pau, cara. Por favor. Não, não! Tu é a mulher, cara? Sim. Ah, meu Deus. Só filho da puta. O que que você fez? Ah... Ninguém mandou você trazer uma mulher. Eu queria um homem. O que que é isso, maluco? O que que você fez com ele, cara? Caralho! Olha o jeito que ela quebrou o pescoço do cara. O que é isso? Ai, meu Deus. O CSE é viadinho, ó. Uiiiih... Esse é o Paulo da MaxiCoop. Vem cá, Paula. Pega aí. Ele não gosta de peitos. Ah, você não gosta de peito, né? Você gosta de outra coisa. Mas não tem negão aqui, não. Agora. Vem cá. Vou chamar. Vou chamar uns negão aí, ó. Agora vai ficar feliz. Tá descolonizado, eu acho. É, isso aqui eu percebi também. Tá descolonizado. É. Carrega pra ti uma hora, mas não carrega pra mim, tá ligado? É... É foda. Até isso, ó. Até isso, ó. A Capcom fudeu. A Capcom roerou. Foi foda. Vamo ver se na próxima vez vai... Se vai carregar direito. Que que é isso? Passa a ventona aí, igual eu falei, viu? Sai, filha da puta. Puta que pareu, filha da puta. Matei um vagabundo aqui. Matei um vagabundo aqui. Aí, matei um aqui. Que isso, rapaz. Que isso, rapaz. Tem outro aqui, ó. Hã? Que isso, maluco? Caralho. Essa espada é... Duas porradinhas já era. Vamo lá. Ela é boa. Pena que eu não fiz nenhuma arma, né? Opa, aqui tem um projeto aqui, ó. Oba, vamo ver. Dá pra fazer uma arma aí, ó. Essas duas aí dá. Pera aí. Caralho, a minha ainda tem bazuca. Sério? Aham. Caralho, travesta máximo aí. Que isso, ela tá mandando um preso aqui. Um zumbi forte. Um zumbi forte. Ih, caralho. Ela subiu aqui? Subiu. Vamo pegar ela. Eita porra. Eita porra. Quase me matou, véi. Vou ter que pegar uma comida. Olha o zumbizão. Salgadinho. Caralho. Vou pegar essa porra aqui também. Não, pregos não. O zumbizão é fortão, hein, cara? Esse é. Caralho. Sai, zumbizão. Vamo lá. Ele não morre não, cara. Sai, que isso, cê? Filha da puta. É o jeito mais fácil de matar ele. Olha a arma que eu peguei, cara. É a arma que tu fez, né? É, lá, lá, lá. Caralho. Vou guardar pra ela. Pra enfiar bem, quer dizer. Deixa que ver. Porra, onde a gente tem que ir? Tem que subir ou tem que ir ali na zumbizada? Tem que subir. Tem zumbi? Tem que subir, tem que subir, tem que subir. Sim, mas ali na zumbizada deve ter algo. Mas não marcou nada, vamo lá ver então. Quero ver se não tiver porra nenhuma. Tem um grandão aqui, pô. Tu gosta dele. Sai fora, rapaz. Com essa espada de um laser aqui não tem pra ninguém, cara. De laser? Olha, espada de um queimante. Aí fode tudo. Vê se não tem nada desses banheiros aí, de repente. Tem nada não. Não é possível, não é possível que não tenha nada. É, o jogo faz uma sacanagem. Ele é completa sacanagem, cara. Ele deixa o gráfico fodido. Desincroniza a porra do... Faz dublagem. É, dublagem. Ah, tem o burrito estragado. Tem um rapaz aí que vai te visitar aí, cara. Eu vi. Deixa ele aqui. Ele pra te visitar um pouquinho. É, realmente não tinha nada, cara. Nem vi tal roupa ainda. Vi minha roupa aqui, minha roupa. Restart. Vai, que roupa bem cholo, cara. Vai, tu. Vamos embora. Bora subir. Ué, bugou? Cara, vou levar uma comida junto. Jogar um chagadinho, tá ligado? Chagadinho. Jogar uma granadinha. Ah, filha da puta aí de novo. Quem? Esse cara aí. Esse cara xarope do caralho, né? Nossa. Precisamos de reforço aqui. Precisamos de reforço aqui. Nossa, filha da puta. Reforço de matemática, filha da puta. Nossa. É, vou ter que comer um chagadinho, cara. Come um chagadinho aí. Agora acho que vai enfrentar sargento safado, gostosa. Finalmente. Traveco, safadão. Você vai dublar ela então? Boa. Vem cá, vem. Porra, não tem nada explosivo aqui pra poder usar dela. Porra, deu um lag do caralho aqui, deu aí. Aqui dá. Dá. Olha, ela é foda, hein? Ah, tô usando minigun ela. Olha a gemela. Fugiu, fugiu. Fugiu, fugiu. Nossa. Ele tirou só na cara dela, cara. Nossa, viado. Tá sendo espancada ela, coitada. Ih. Ué. A gente não matou ela ainda. Ah, vocês acham que são macho, né? Então pega meus negão aí. É, diferente com o maluco aqui. Ah, que coisa chata. Esses caras tem bazuca agora. Vamos matar ele. Fica tranquilo. Ih, acabou a... É ela que é bazuca. É ele não. Acabou o minigun, hein? Fudeu. Tá quase morrendo já essa piranha velha, hein? Agora o jeito é dando porrada dela. Vamos porradear ela. Cadê ela? Ai, filha da puta. Ó, o cara não morre não, velho. Aí. Porra. Pegar um suquinho aqui. Suquinho. Cadê a filha da puta? Que isso? Caralho, que isso? Ela apareceu aqui atrás do nada. Que isso? Ela é ninja? Ela tentou me dar uma bazucaada. Eita! Chave de pingola. Chave de pingola. Fia a porrada nela. Acho que agora ela morre. Ah, vou ser os peiros que vão me foder, né? Olha só, tá sem voz da dublagem. Hã? Sai fora o que, rapaz? Ih, morreu esse traveco nojento. A gente matou ela? Aham. Eu jurei que a vida dela tava na metade. Tu não tá achando o chefão, cara. O chefão é muito chola nesse jogo. É, o chefão tá meio chola mesmo. Olha só o que eu achei! O que tu achou? Aqui! Ah, o... Lamborghini. Lamborghini. Entra aí. Pera aí, mas antes de entrar aí, cara, vamos dar uma olhada nas lojas aí. As lojas? Caralho, é rapidão ele, hein? É, mas ele destrói rapidinho. É, porque... Os charros que são devagar, eles duram mais. É. Os que são rápidos, duram menos. Óculos. Óculos de aviador. Olha só. Caralho, é muito gay. Muito gay. Muito viadinho. Muito viadinho. Olha aqui, ó. Olha como é que eu fiquei! Aonde tu pegou? Vou pegar um terninho. Tem que achar a calça. Sapatinho? Cadê a sapatinha? Botei o sapatinho, falta uma calça agora. Vamos ver se tem calça aqui. Porra, tem camisa, mas não tem calça. Ah, é pra foder. Ah, eu tô de calça, né, cara? Ah... Eu não sou viadinho que nem tu. Ah, agora sim, cara. Tô estiloso aqui. Olha aqui. Se liga aqui. Isso é ruim. Ah, mulher. Tô bem no clima aí, empresário. Smoke. Ela tá me imitando, cara? Não me imita não, cara. Seu vagabundo. Ah, tu pegou a pistola dela? Peguei. Essa pistola... Como é que é? Pera que uma hora vai acabar. É. E agora eu fiquei, agora conserte minha pingola aqui, ó, Sérgio. Conserte. Fala. Agora eu tô com a cueca, conserte minha pingola aqui. Ah, tem o cu. Tem um símbolo de consertar ali, sei lá que porra que é, ó. Já era teu carro, mano. Não, filho da puta, ladrãozinho. Já era teu carro. Ladrão, filho da puta. Tem outra. Tem outra aqui, ó. Beleza, vamos fazer um pega aí. Eu vou entrar nessa loja aqui agora. Cadê você? Essa cidade aqui é nova, cara. É? Ó, tem um projeto aqui. Caralho. Deixa eu ver aqui esse projeto. Veja o projeto aí pra gente. Bomba de capacete. Cabacete? É, faz com peruca afro. Sério, faz mesmo. Que merda. Que diabos é isso? Que roupa é essa, Sérgio? Sou mais a meia cueca de consertar a pingola aqui, ó. Esse que é traje social feminino. Isso aqui o Paulo gosta. Sai fora, rapaz. Ó o zumbi invasor aí pela puta. Perdeu o carro, cara. Tô vendo aqui em cima o que tem. Ó, tem um cara pra salvar aqui, ó. Tem um cara pra salvar aí. Quer salvar ele? Vai lá, salva ele, tá. Vamos salvar esse altar aqui. Olha só. Toma, filha da puta. Ah, eu fiquei puto, cara. A dublagem tá desincronizada, é foda. Pois é, tu vê que na hora ela falou e não saiu. É, e carregou primeiro pra você e depois pra mim. É. Aí foda, né, cara. É o Dead Rising 3. É o Dead Rising 3, né, cara. Ó, mais um projeto aqui, ó. Nossa. Brinquedo ácido. Que porra é essa? Essa aí eu vou até fazer, cara. Faz aí, pra gente ver. Nossa, já deu uma porrada com o carro. Só uma porrada quebrou o carro já. Esse carro já achou, né. É bem a tua cara. Ah, isso que eu fudei. Vamos ver o brinquedo ácido. Ah, tu gruda no zumbi, ó. E explode. Sério? É. Deixa eu achar um monte de zumbi aí pra te mostrar. Vamos ver, vamos ver. Toma, filha da puta. Caralho. É. Cara, é o bebezinho do mal aí, ó. Tem que ter bebezinho do capeta, cara. As mulheres aí que querem ter bebe, ó. Tem que tomar cuidado pro bebe não ficar assim, ó. Como é que seu filho cresce assim, ó. Vai saber, né, cara. Vai saber, né, cara. Vai saber, tu dê por cima nessa vinda. Vai ver no... Vai jogando o videogame o dia inteiro e seu filho cresce assim, ó. Subiu aí? Subiu, tá olhando aqui em cima o que temos. Pô, gostei desse carro aqui, cara. Muito pica. Ah, é? Muito pica, pica. Pikachu! É, o bebe é chato. É chato de usar ele. Xarope, né? Eu não gostei muito, não. Não curto esse tipo de arma. Tem que dar várias porrada nele. No quê? O bombeiro é resistente. Não entendo isso. Explica isso. No quê? Como assim resistente? O bombeiro é resistente. Dá porrada nele. Ele não morre de primeira, não. Ah, é a pior. O bombeiro é resistente. O cara da SWAT é resistente. São caras mais... Mais firmes. Mais firmes? É. Quero somar essa roupa aqui, cara. Caiu muito bem em mim. Essa aqui ficou perfeita. Olha aqui, Cé. Olha aí, Paulo. Tem um vestido de verão aqui, ó. Meu Deus do céu. Essa foi a bonita da gente, cara. Essa aí é o teu pijama. Nossa, o pijama de dormir, cara. O teu pijama de dormir. E daí quando o Renan dormiu na casa do Cé, ele dormiu assim, ó. Ainda dormiu na mesma cama ainda. Ei. Que merda. E aí você acha o Renan chula? Não precisa nem saber. Ele fala rabioso, rabioso. O Renan é meio chula, cara. O Renan é meio chula, mas ele é meu amigo. Ele é chula, mas é teu amigo. É chula, mas é teu amigo. É chula, mas é meu amigo. É chula, mas é meu amigo. Não é que nem certas pessoas, né? Hã? Não é que nem certas pessoas que nem falam com você? É foda, tem amigos aí que não falam comigo. O que que tu fez? Nossa, eu fiz merda. Ali dentro, ali atrás, ó, tem um... Tem um negócio a pegar aqui, rapaz. Pega aí. Era pra ter, pelo menos. Deve tá aqui, ó. Vamo ver. Aqui, ó, troféu imprensa, rapaz. Olha só que maravilha. É só? Um bom que te deixei com essas merda aí. Aham. Tô te esperando aqui, eu sou o táxi do Gugu. Vai lá, Filerito. Ó, o zumbi ali... Ah! Bora. Vamo lá, vamo lá. Ah, você é... Eu sou seu chofé agora. Vai atrás. Tem que ser, né? Pera aí, pera aí que eu vi um projeto ali aí, cara. Que isso? Você é caçador de projeto, rapaz? Sou caçador de projeto. É o... Mais um aqui, ó. É o... Olha só. Toque chocante. Hum... Você é o cara do toque, né? Chocrivel, hein? Chocrivel, hein? Chocrivel? Olha o zumbi pra você aí, ó. De presente. Caralho, meu. Olha as luvas. Aeeeee. Vou fazer uma parada que você vai gostar. Ah, é? Faz aí, tá. Fica aí. Maoi. Não dá certo. Foda-se. Olha que legal o carrinho aqui. Carrinho de controle remoto. Dá pra usar ele. Dá pra fazer aí combinação? Acho que deve dar e deve dar pra usar também. Deixa eu achar um carro novo que esse aqui fugiu, ó. Sai! Eu preciso de comida! Tá com a vida baixa, hein? Tá com a vida baixa, hein, rapaz? Achei um carro novo aqui pra gente usar. É, eu vou comer o cheeseburger aqui, então. Vai comer o cheeseburger? Vou comer o cheeseburger aqui, um biscoito. Um damoninho. Um bar de chocolate. Vamos comer tudo. Um chambito. Ah, isso aí. Entra aí. Calma aí, cara. Vamos explorar a cidade. Você é um cara explorador? São exploradores. Olha só. Olha o troféu imprensa aí. Teve algum chefão que ia na rua, senhor? Na rua? Só achei o japonês lá do começo. Porque geralmente os chefões que são em um lugar aberto são filha da puta. Lugar aberto é filha da puta? Lugar aberto os caras são filha da puta. E no lugar fechado eles são mais solinhos. Mas por quê? Sei lá. Eu percebi isso. Olha só. Mais um troféu imprensa, rapaz. Você é um cara da imprensa? E vindo pra cá tem um projeto ao nosso lado direito aí. Cadê? Aí no mapa ele tá marcando. Ah, esse bagulhinho azulzinho é projeto? É. Ah, entendi. Só que tem que ver como é que entra lá agora. Eu acho que é por aqui. Eu vou andar de Lamborghini aqui, então eu nunca andei de Lamborghini. Meu sonho. Oh, caralho. Olha aqui, você é contra o zumbi, cara. Caralho, eu tô esperando pro outro jogador por quê? Eu tenho que ir aí, peraí. É alguma coisa, peraí, peraí. Ah, aqui é objetivo. Não, não, não. É, né? Deve ser. É, eu acho que ali é objetivo. Deixa eu subir aí, então. Peraí que eu tô subindo. Eu não sei nem como é que sobe aí. É pela escada grandona? É. Peraí, peraí. Se eu subir aí, aguenta mal. Pô, que lugarzinho xarope esse aqui. Eu subi com estilo, cara. Cadê você? Ué, tu desceu? Tô indo aí. Olha eu, hein. Eu sou um cara descedor, não é? Sou um cara descedor? Sou um cara que... Esse jogo é muito bugado, né, cara? Por que bugado? Meu boneco subiu em cima da cadeira e depois ele desceu, subiu, desceu, subiu... Não, tu não tá aqui. É, eu tô num bagulho aqui, numa porta aqui, cara. Então deixa, deixa. É aí, tem que ir? Eu saí. Peraí, peraí, deixa eu ir aí. Aí não é objetivo não, deve ser secreto isso aí, cara. É objetivo, acho. Não, é uma parada secreta isso aí. Eu acho que não, hein. Eu acho que sim, cara. Peraí. Eu acho que não, hein. Volta lá, porra. Já volto, rapaz. Vamos ver se tem um projeto aqui. Eu sou o cara dos projetos. Sou o cara projetista. Sou o cara projetista. Porque tem chefão que é escondido, tá ligado, né? Chefão que é escondido. É, a gente achou um médico lá. Viu? Bora lá, cadê onde que é? Dá pra ir a pé, cara. Você pegar moto. É que eu gosto de moto, cara. Tu gosta de moto? Tu gosta de moto? Tu gosta de ficar... Tu gosta de ficar balançando a buginha da moto? Aí, se fodeu. Suara, seu filho da puta. É aqui? Tu gosta de moto. Aqui, ó. Moto no teu cu. Ah, bagunça. Será que é chefão, cara? Não, é os caras mesmo. É o objetivo principal. Minha amiga morreu. É a amiga dela aí. Ficou morta aí depois de tentar tomar pingola. Vi com os meus próprios olhos. O que é isso, cara? Como é que vocês enfiaram a pingola na cabeça dela, cara? Como é que pode uma porra dessa? Por quê? Enfiou a pingola na cabeça da mulher? É, eu sei. Isso não existe, cara. É, pois é. Eu falei pros caras pegarem leve, mas os caras pegaram pesado. Eu falo pra esses caras sempre. Não pegue pesado com essas branquinhas. Elas não aguentam. Que porra é essa, seu filho da puta? A pingola me entrou assim, muito forte, cara. Não pode fazer isso com a garota. Você vai ser o próximo. Vem aqui que eu vou te levar lá. Passa uma vaselina, tá? Que... Você vai ficar bem, pode ficar tranquilo. Vou te arrumar um negócio ali. E você vai ter que usar isso. Senão você vai acabar ficando igual essa branquinha aí. E eu te arrumo outra coisa também. Essa mulher aí do lado, ela também vai ajudar com a pingola. De plástico. Tá bom. Vamos lá. É a sua vez. Sai daqui. É a vez dela agora. Olha só. Foi pior que essa mina aí, ela tava viva antes. Morreu do nada aí. Tá morreu do nada. Visão pro mar, olha só que visão maravilhosa. Olha só que coisa linda. Que gráfico maravilhoso. Uhum. Quer dizer que a mulher foi pingolada aqui na cabeça. Aqui tem um projeto aqui já. Cadê? Brinquedo bomba. Olha só. Brinquedinho bomba. Cadê? Cadê? Faz aí pra gente ver. Brinquedo bomba. É. Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui no inventário. Já fez? Misturou suco já? Não. Não. Tem como fazer. No dois tem. Eu não lembro como é que é a combinação. Eu acho que é whisky com coquetel, uma porra assim. Ou com... Não, não dá. Que bosta. Não dá. Eu lembro que tinha um no dois era assim. Tu ia perto de um balgulho aqui. Ah, sei lá cara. Não lembro mais. E tu fazia um suco. Toma banana aí, filha da puta. Ih, muito chola. Vai tomar no suco. Vai tomar no suco, seu cholinha do caralho. Olha o meu cara todo desanguentado, cara. Sim, essa porra é de ferro. Caralho. Chega cara, chega. Tô apanhando já. Ah, essa arma aí é muito sem graça. Muito sem graça. É impressão minha, cara, quando começa um... Ah não. Quando o que? Eu tinha sumido as minhas armas. Ah não, sumiu. Viver, essa cara tá aqui não era? Aonde? Agora essa cutscene aí. Não, e era... Era a base que eles estavam aí. Ah. Ih, tem um grandão aqui. Tô descendo aqui. Mas tu tá descendo aí pra quê, rapaz? Pra procurar uma agulha aqui. Tem um projeto aqui, eu acho. Achei. Investigar o escritório de advocacia. Advocacia, vamo lá. Hum. Sufizinho. Ô filha da puta. É, olha só. Agora dublagem encaixou mais, né? É, encaixou mais. É quando carrega, né? Depende muito. Aqui em cima tem um troféu em preço aí. Troféu em prensa? Tem um troféu em prensa ali em cima. Qual vai pegar aquilo ali? Aonde? Cadê? Aí, consegui, consegui. Aí, rapaz. Aí, rapaz. Aí, rapaz. Deve ser o cara que... Não, vamo no escritório esse de advocacia. Bora, bora, bora. Pega um carro aqui fora. Como é que sai daqui, caralho? Não consigo sair. Sei lá. A gente tem que sair dessa porra aí também. A gente tem que dar a volta. Vamos dar a volta aqui, ó. Tem que subir tudo de novo. Não, não. Aqui fora tem carro aqui, ó. Mas eu não consegui sair por aí. Eu vou... Vou pro lugar mais fácil. É, o lugar mais fácil de carro, rapaz. O lugar mais fácil aqui, ó. Deixa eu pegar aí por lá. Onde que tá o Puffer? Pra que lado que tá? Ah, cara. Marca aí perto do Select. Select? É, vamo lá porque é... O bagulho tá sinistro. Tô indo aí, tô indo aí. Tô em cima de mim. Cadê você? Eu tô no meio da zumbizada aqui. Você gosta de ir a pé, né, cara? Você gosta de se esfregar num zumbizinho. Pode falar. Eu sou um cara guerreiro, né, cara? Sou um cara econômico. Eu não gosto... Eu não gosto de gastar veículos. Pega essa moto aí. Peguei a moto aí. Falou pra você. Falou, otário. Falou, trouxa. Ó, a moto tá rápida, hein? Ela é. Porra, eu bati no carro e saí fora do carro. Me fudi. Pera aí, Cher. Tô indo aí. Tô falando com ela aqui, mas ela não tá... Não tá saindo o som dela? Hã? Sério? É? Hã? Fala, vagabundo. Falou. 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 Recuperar a maleta dela. Recuperar a maleta. Não reconheço. A maletinha. Putz, então antes de aceitar a outra, vamos nessa aqui antes. Quero a maleta. Eu quero a maleta. Eu fico com esse nicho aí. Ah, você também é muito chato, hein? Fico com esse nicho aí. É, o seu tapioca. O meu é mais rápido. Beleza, vamo ver. Cholou. Tá muito devagar isso aí. Pera aí, filha da puta. Eu parei brincando. Falou brincando, é? Então cheguei. Quando a minha moto bate, ela fica devagar. Cheguei, então. Cheguei. Tô seguindo aí, mané. Cheguei, mané. Tô seguindo aí, mané. Cheguei aí, filha da puta. Tá boa, rasteiro, filha da puta. Cheguei aí, filha da puta. Tô seguindo aí, mané. Ai, toma no cu. Caralho. Sai. Putz, pior que tem que voltar a pé. Ah, é? É, porque senão a maleta cai no chão, rapá. Caralho. Tem uma estrelinha aqui, você já reparou? Uma estrelinha tem. O que ela significa? Ah, não. É uma missão, uma gringa. Ah, eu treinei aqueles rampage lá. Que tem um certo tempo lá pra matar tantos zumbis. É bom pra ganhar XP. XP ainda? XP ainda. XP ainda. Eu tô indo atrás de você aí. Olha o XP ainda aí. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Peguei o veículo aqui. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Esperar o caralho. Ai, filha da puta. Aqui é maximum co-op, rapá. É, tá muito co-op isso aí. Isso é maximum filha da puta op. Caralho. Nossa, ela tava fazendo o julgamento de uma zumbi. Muito interessante, muito interessante aí. Ah, é? É. Agora tem mais uma missão secundária, pô. Tem como combinar. Tem como combinar. Combinar o que, cara? Essa ambulância combina, sabia? Combina o que, cara? Ambulância com alguma coisa. Sai, caralho. Entrei. É, eu vou de surf. Você nunca quer ir comigo, cara. Eu vou de surf, falou aí. E a mulher? Salva a mulher, porra. É, salva a mulher. Que é? Só é a vagabunda aí, já. Já cansei dela, já. Meu Deus do céu, eu vou te contar. Eu não gosto de mulher. Se fosse um negócio, eu aposto que ia salvar. Pera aí que eu tô vendo. Aqui em cima a gente... Vamos por baixo. Porque por baixo a gente vai dar bem no lugar lá. A gente tem que investigar a ponte lá. É onde? É por aqui, ó. Deixa eu ir aí. Essa parte vai ficar mais longa, galera. Mas é pra vocês curtirem aí. Cadê vocês? Vocês gostam de parte longa? Então eu vou ter aí. Vamos ter perto longa. Os caras gostam de bagulho longo, né? Os caras adoram coisa longa. Então fica aí pra vocês, velho. Pera tá longa e outras coisas aí que eu não vou falar. Pingola longa. Olha só o Lamborghini, mané. Porra. Que Lamborghini que é, cara? Pancadão, mané. Pancadão, mané. Pancadão, mané. Vou sair do SUV. Vou entrar no meu... Nossa, mas esses possantes tão muito ruim. Porra. Vou botar pro meu SUV. Vou botar pro meu SUV. O seu SUV? Meu SUV. Suvinil? Meu SUV. Suvinil? Meu SUV. Meu caralho. Ele tá morto. Ai, caralho. Tô batendo no meu carro aqui direto. Caralho. Quantos zumbis, caralho. Muitos zumbis? É muitos zumbis, cara. Olha, dava combinador de Lamborghini, cara. Sério? Sério, mas eles não ganham o projeto ainda. O que será que acontece? Que merda. O que será que faz com ele? Olha o cara aqui. Tô falando com o cara. E... Levar um veículo de combo. Um veículo de combo? Ih, tem que levar um veículo... É combinado pra ele, cara. Ah... Aí fodeu. É... Vamos tentar fazer algum veículo então, pô. Beleza, vamos tentar. Chupulein! Vem na cidade ali atrás tinha algum pra fazer? Pô, tem lá na primeira cidade lá, cara. Sempre tem aquela motinha, tá ligado? A primeira cidade é longe daqui. Aqui, aqui. Mas vamos lá então, vamos lá. Dá carona aí, cara. Meu carro tá fudido. Ah, cara. Te vira aí. Você já é adulto. Você pode se virar já. Eu não sou adulto não, cara. Eu sou criança. Eu tenho cara de velho, mas eu tenho voz de criança. Quer dizer, eu tenho voz de velho, sei lá. Acho que ele dá pra combinar esses dois ali, ó. Cadê? Porra, eu trouxe essa porra queimando pra cá, velho. Ué. Ah, eu não tenho projeto ainda. Voltou? Ah, saco. Sai zumbi. Vai explodir! Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, sua filha da puta. Tem um empurrãozinho aí? Nossa. Aqui, aqui, aqui. Esse aqui, ó. Qual? Essa moto aqui, você combinava essa porra aqui, ó. Tá. Acha uma moto aí. Acha uma moto. Acharam uma moto. Acharam uma moto. Aqui uma moto. Achou? Pega ela aí. Mas é qualquer moto, velho. Pode ser. Qualquer moto, qualquer moto, ó. Tem certeza? Eu acho, né. Porque essa moto aqui é diferente, hein. Certeza não tem, mas traz ela aí, vamos ver. Olha o zumbi entrando no meu carro aqui, ônibus filha da puta. Será que dá? Tenta botar um dos lados desse bagulho aí. Sai da moto, sai da moto. Acho que não dá não, cara. Isso aí não é veículo. Porra. Como não é veículo? Ele tá brilhoso pra mim aqui. Tá brilhoso, né? Te mostrar outra coisa brilhosa aí. Tu vai ver. Sai fora. Ah, você pegou meu carro? É isso mesmo? Peguei. Peguei emprestado rapidinho. É? É. Bem ruim em você, cara. Espera aí. Acho que tem que ser aquela moto... Sei lá. Não sei nada, cara. Eu não sei demais nada. Eu não sei demais nada. Eu não sei demais nada. Tem que ser a moto-estrada. Moto-estrada. É. Como é que cheguei aí, certo? Tem que fazer a volta do caralho pra chegar aqui, cara. Sério? Olha aí. Vai pro baixo. Achei já o caminho lá. Tem um bagulho vermelho. Caralho, eu me fudi aqui. Aí eu bufei. Quase morrendo! Quase morrendo, rapaz. Comi um alaçu. E comi um chogadinho. Agora tá beleza. Tá delicinha. Vamos lá, galera. Achei tem que achar uma moto. Dá pra aquele negão lá. Porque senão o Paulo vai ficar triste. Depois o Paulo fica aguentando ele. Tudo sou eu, né, cara? Ai, tinha que fazer. Na primeira cidade tem aqui, ó. Aqui tem. Sim, eu tô procurando, mas não achei. Tem uma do lado da outra. Por aí, sobe aí, sobe aí reta que tem aí. Sobe aí, aí tem, ó. Aqui tem. É. Pode ela chegar viva até lá, né? Ah, aqui tem, ó. Viu? Faz aí. Legal! Ela chega viva, sim. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. A dupla das menininhas aí, de sainha. Que isso? Você vai explodir essa porra assim, cara. Calma, cara. Aqui é tranquilo, tá ligado? Olha lá. Ih, eu posso jogar bagulho, olha lá. Faz algum molotov. É por aqui que a gente tem que ir, né? Eu acho que é. Tu acha? Eu acho que sim. Eu vou confiar na sua palavra. Confira na minha palavra aí. Tô dando tapa na sua cabeça ali, ó. Dá tapa em outro lugar aí. Que isso, hein? Boa caramba. Ah, dá um te leve. Pra não machucar. Será que ele chega viva lá? Não sei, cara. Vamos indo. Olha só. Cuidado, cuidado. Isso, rapaz. Joga bem, hein, cara. Eu jogo bem por quê? Joga bem. Joga bem, hein. Não bateu até agora. Cara, já tá fumaçando. Já tá fumaçando. Cudeu. Evita zumbis, pô. Evita eles bater. Ah, mas daí tu quer? Cadê o louco? Ah, daí tu quer demais! Tamo chegando, tamo chegando aí. Tamo chegando. Tamo chegando. Aí, quero ver se conseguiram o cara explodir. Não, também não. Cuidado. Não bate. Ah, viu só, cara? A habilidade é Drift. Ah, que amane. Aí. Matou, pô. Se fudeu. Ih. Pô, agora tem que ir no apartamento dele. Ah, que fiado do caralho. Tem que ir no apartamento dele, cara. Que fiado. O Big D vai cuidar de você. Tu viu o que ele falou? O Big D vai cuidar de você. Ih, o Megão vai cuidar de você. Ah, se fuder. Agora não vai chegar vivo lá não, essa porra não, cara. Vai explodir. Ah, se explodir que se foda. A gente já fez a missão, pelo menos. É? Sim. A gente tem que ir só no apartamento dele lá, porque... Eu não sei o que tu deixou lá. Tu deixou tua camisola lá. Ah, ele quer que tu pusca. Eu não deixei porra nenhuma. Tu deixou tua camisola lá. É, fora, rapaz. Ih, cara, acho que ele está porra no caminho aí. Vai não, cara. Tá de boa. Olha só. Olha o motor ali. Olha o voltor que está dando, cara. Porra. Eita. Rapaz. Ih. Isso aí é culpa tua. Eu sei o que acontece. Caralho, sério. Olha o Big D aqui. Ele está aí? Aqui. Caralho. Fudeu. Está dando uma explosão aí. É a explosão de São João aí, é. Aham. Ele tomou uma porrada aqui o Big D aqui. Ah, eu peguei um furgão aqui. Furgão do Scooby Doo. Beleza. O negócio está comigo aqui. Sai fora, rapaz. Sim, ele te acompanha. Ele adora você. Aqui. Negão filha da puta. Tá, fica aí com o seu negão então que eu vou. Vou lá para a missão. Antes que eles fodam essa van aqui também. Sai fora o negócio aqui atrás de mim. Sai fora, rapaz. A gente vai ter que ir a pé aí, pô. Vai ter que ir a pé? É. Aí, eu achei a maquininha que eu vou levantar esse seu carro aí. Tá eu e o negão aqui, esse negão filha da puta aqui. Tem que ir a pé? Tem que ir a pé. Caralho. Ah, cheguei. Nossa, o apartamento dele é a putaria aqui, véi. Ah, é? É. Cadê? Cheguei. Tem que vir com ele aqui. Ei, sai fora, rapaz. Vou no matador pro cara, tá maluco? Vem com ele aqui, cara. Vou no matador do maluco aí. Vem aqui no apartamento dele, pô. Aí tu já conhece a cama, se é confortável. Tu já conhece já, né Fredor? Tu vê se a cama é confortável, tu vê se tem todos os acessórios que tu precisa. A gente tem que entrar ali pela frente, aqui não dá. Não dá? É, manda ele abrir esse Fredor. Ah, ele não vai querer abrir, ele quer mostrar todos os passos na casa dele. Ih, caralho. Cadê ele? Olha que bagulho sacanagem isso aqui. Olha a musiquinha. O que ele vai fazer? Seguir ele. Vamos seguir. Tem que seguir o negão. Vai lá, Paulo. Quero só vir. Só parte contigo aí. Olha como ele é forte. Ih, olha ali. Entra, entra, entra. Olha só. Espera um instante. Por que essa mulher está amarrada? Por que diabos você está aprontando? Caralho. Por favor. O negão é sacana. Olha o negão. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Minha favorita. Olha aí. Acho que esse negão vai rodar, hein? Acho que esse negão vai rodar, hein? Achei que ela era diferente. Até que ela tentou fugir também. Para que você me trouxe aqui? Que merda. Está amarelando comigo, hein? Dá uma poluição para ela. Olha aí o negão te mirando aí, Paulo. Esse negão é viada por cima. Ela está me mirando. Não me mira não, filha da puta. Por favor, eu não queria fugir. Eu só estava assustada. Nossa, olha a dublagem. Que lixão. Acho que você me julgou mal. Vamos ver. Eu vou sentar para igual a nossa moleque enquanto a gente está falando merda aí. Tem que falar com ela. Ih, tem que matar ele. Ah, é comigo mesmo. Matar negão é comigo mesmo. Vai se fuder, negão. Filha da puta. Toma, negão. Toma, negão. Ele bugou. Não está perdendo vida aqui, não. Perdeu, perdeu. Ué, morreu. Morreu. Que isso, negão. É, agora essa aqui pode vir comigo. Você está bem? É, pode ir contigo. Você vai comigo, rapaz. Eu não ia. Você gosta da zona aí, ó. É. O nome dele é qual? Quem? Toma aí, pô. Pô, sai fora, rapaz. É pingola aí, prontinha aí, ó. Sai, vem fora, cara. Deixa ela comigo aqui. Vem cá, lindo. Não sei se eu vou ser muito forte. Vai tomar porra. Seu filho da puta, enfiando teu cuxo aqui. É, só está tomando. Deixa ela comigo aqui. Ah, sinto muito. É, estou tomando o cuxo. Vou tomar no rabo de vocês. Os filhos de uma puta. Então tá, a gente tinha precisado de um carro aí para levar a moça então. Vamos levar a moça então. Vamos levar a moça. Chega aí, vóla. Aqui tem uma garagem. Talvez o Red já tenha uma. Ela está vindo a pé, coitada. Ia aparecer uma missão aqui perto, viu? Cadê? Não, não. Está muito perto não. Está longe. Pua, um quilômetro. Coitada menininha. Vamos salvar a menina aí. Cadê o carro? Não tem nenhum carro aqui perto não. Aqui, tem a van. A vida desse Big D bugou para mim, cara. Está aqui direto ainda. Não, aqui está normal, gente. Morreu. Espera lá entrar aí. Ih, olha ali o zumbi grudou, né? O zumbi está com fome, cara. É, rapaz. É, muito tempo sem fazer, né? É, muito tempo sem fazer, os caras ficam assim. Filho da puta. Viu o cara falando? Aham. Ó, esse é esse do Blades aqui, cara. Eu já vi. O Goku, né? Goku? O Piccolo. É, o Piccolo também. É, o Piccolo também. O Goku, o Piccolo e o cara que dubla o Max Steel, cara. O Max Steel? O Max Steel, cara. É, o Max Steel, eu não sei. Eu não conheço a voz dele. Não conhece? Eu acho que aquele cara... Do início do... Ih, caralho. Ele está nervoso. Deixa eu lembrar quem é o Max Steel. Ele aparece no início do jogo, cara. Ah, o cara que... Bah... Tu não vai lembrar. Se tu abrir o jogo, se tu abrir o jogo e não apertar Start, sem nada, antes de começar o jogo, vai ter uma ceninha, tá ligado? Já fez isso alguma vez? Não. Se tu abrir o jogo e não apertar nada, aparece uma cena de dois pilotos. Um piloto é o cara que dubla o Max Steel. Ah, é? É, mas eu não conheço, né? Então não tem como eu... Eu venho dizer que é. Você não conhece o Max Steel, não? Conheço o Max Steel, mas eu não conheço a voz dele no DG. Ah... Conheço o Max Steel mais pelos brinquedos, né? Porque... Eu tinha o Max Steel de skate, só que daí roubaram. Mas eu nunca tive um Max Steel e não era do meu tempo. Nem era do meu tempo, mas eu ganhei mesmo assim. Ah, e guardei a moça. E o que é isso? A roupa do Kiko? É, a roupa do Kiko. Roupa de marinheiro? Roupa de marinheiro. Essa aqui que tu usa lá no teu... Ai, botei. Tem quatro pontos. Mais um. E olha lá, liberou a roupa do chefão lá, Sérgio. Que roupa do chefão? Aqui. Ah, sim, sim. Tem uma armada essa roupa aí. Vamos lá enfrentar então esse chefão ali, ó. A gente já encerra o vídeo. Beleza, vamos lá. Foi um vídeo bem proveitoso, hein. Bem proveitoso. Pessoal que gosta de bagulho longo aí. Bagulho longo. Tem uma galera que gosta de bagulho longo. É, mas os caras meio ruizinhos aí. Tanto meninas, quanto meninos. É, os meninos eu... Bagulho longo. Aí, ó. Vamos lá o cara que vai aparecer? Cheguei, cheguei. Deixa tudo igual o cara que vai aparecer. Só deixa tudo igual o protagonista. Tá. Vem logo então, cara. Tem muito bicho aqui. Não consigo andar, porra. Vem aqui, vem aqui. Aí. Caralho, que foda. Olha lá você aí, ó. Você é esse cara aí. Tem comida aqui. Ai, cara. Vamos meter o pé daqui, cara. Ih, tá descronizado, pô. É. É. Quando tu falou, já tava no outro boneco. É. É. Que merda. Não sei. Vai. Pera aí. Tem a mulher. Ela apareceu agora. Apareceu agora. Apareceu os caras. Pera aí. Agora ela tirou o bagulho. Agora ela mordeu o bagulho. Não. Você é o gordinha. Amiga longe daqui, seu filho da puta. Deixa eu comer meu xiz aqui. Tem bastante aqui pra todo mundo. Que isso, moleque mulher nojento. Eu quero comer meu xiz aqui. Vocês não deixem comer meu xiz. Oh, se fuder. Eu vou comer pizza agora. Tô cansado de comer xiz. Vou comer pizza. Vou comer pizza. Ah. Muita fome. Ih, mulher nojento. Ih, mulher nojento. Você é magrinho. Tem que comer suas picanhas. Tem que comer. Caralho. Omitou ainda. Tá retomando. Tá brincando que ela só achou fora. Não. Olha o peitão. Ai meu deus. Que porra é essa? Eu vou te matar. Sua ovelha. Para com isso. Sua ovelha. Para com isso. Para com essa porra. Sua filha da porra. Eu quero meu xiz. Meu xiz bacon. Ah. Não. Ah. Não sei porque você comeu. Meu xiz bacon. Ah. Ah. Nunca coma meu xiz bacon. Filha da puta. Acho que pode comer xiz só porque vocês comem picanha. Eu gosto de xiz e pizza. Caramba. Ele só tava com fome. Eu não quero saber se tá com fome. Ah, vai. Fica quieto. Eu acho que já comeu bastante. Ela tá sincronizada. Caralho. Caralho. Chua gorda. Bah. Chua gorda. Caralho. Chua gorda. Qualquer mulher galera. Não chame de gorda. Não fala que ela tá gorda. Chua gorda. Olha ela toca. Caralho. Olha ela toca uns pratos. Olha isso cara. Nossa. Olha a velocidade da godinha. Caralho. Peguei a gorda. 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 Ih, eu enfiei comida na boca dela. Sério? 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 A gente tem que comer pra fazer ela vir eu acho. Sério? Eu acho que é. Tem uns bagulho pra comer aí. Enfia a porrada nela. Vem cá, vem cá, vem cá. Não é que ela vomita né cara. Ah, é gordo né. Enfia a porrada nela que ela vai apanhar. Aí tem que dar comida na boca dela. Olha só. Olha aqui. Vamos ver. Caralho. Eita. Cadê? 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 Aguenta a porrada hein cara. Porra. Caralho. Ih. Que isso? Que isso? Vai morrer, coitado. Nossa. Que bagulho bloco. Tomar no cu. A gorda filha da puta. Ai, eu matei. Nossa. Só queria o X-Bacon, o X-Galinho, o X-4 Queijo. Ai, eu matei. Nossa. Vou completar. Acho que eu não to passando mal. Misturei o abacate com o estrogonofre. Ai, ta vindo repolho. Ai, de ontem e ontem. Sai daqui nojenta. E vai perder. Ai, caralho. Sai nojenta. Caralho. Caralho. Olha ali cara. Ah, que bagulho nojento velho. Barbaridade. Cheetos no seu cu. Caralho. Caralho cara. Pegamos a chave de buffet. Olha aqui ela deitada no chão ai. Vai sentir saudade dela. Que que é isso cara. Um minuto de silencio ai. Pessoa que gosta de comer. Pessoa que gosta de comer. Olha só. Pessoa que é viciada em comer. Come pra caralho ai. Não quer malhar. Não quer fazer nada. Que é isso? Eu to comendo aqui né cara. Sabe como é que é a vida né cara. Tem que comer bastante. Vamos comer. Vamos comer. Sai dai. É meu cara. Sai fora. É meu. Sai fora. É meu. E olha lá. Tem que ficar apertando x para ver se ali tá legal. Ah ele vomita depois. Tem que apertar rápido ai o triângulo para não vomitar. Ah entendi. Entendeste. Ganhamos aqui a chave do buffet então. Estamos bem avançados né cara. E agora a gente ficou só com a principal. Então eu vou dar uma volta ali. Exatamente. Olha aqui tem o simbolo dela. Ela que era o dono eu acho do bagulho ai. Ah não. Caralho cara. Um bonequinho ali. Parecido com ela. Parece com ela. Então é isso galera. Não fique do tamanho daquela mocha ali. A não ser que você tenha algum problema. Daí tudo bem né. Aí não tem como escapar. Ah você que é vagabundo ai. Não fique daquele tamanho. Você que é moleque novo ai. Só quer sacanagem ai. Não quer estudar. Não quer trabalhar. Não quer nada. Tem muita gordura cara. Dá muito problema. Deixa a pessoa diabética. Deixa a pessoa com pressão alta. E até na hora do sexo é ruim cara. Tem uma hora da sacanagem. Então vocês fiquem esperto ai. Então a gente fica no gostei e favorita. Visite a nossa parceira no Cieloja e também a Maximum Store. E quer falar alguma coisa Paulo? Então clica no gostei né. Como disse o Cieloja disso. Entra na Cieloja e na Maximum Store. E mais vídeos sairão ai. De Dead Rising 3. É isso ai. Grande abraço galera. Até mais. Valeu.